Ok, falou o Gleicinho, agora eu quero que o João Elson Giordani, que daqui a pouco comanda o Jornal do Piauí, ele acompanhe comigo a entrevista do Dejaí Ferreira, que é o técnico do River. O River estreou o técnico Dejaí lá em Piripiri, o River jogou muita bola, quase consegue vitória sobre o Colorado, terminou 0x0. João Elson, esse campeonato tá tão interessante que o time é campeão, o outro é vice, e até o terceiro colocado, meu amigo, ainda pode almejar a vaga nacional em 2022. É o que pensa o técnico do River. A gente sabe agora que não temos mais chances de chegar na final da competição, mas nós ainda brigamos por uma terceira colocação que vai dar calendário para o clube para o ano que vem. Então é manter a mesma postura, a mesma concentração nesses dois últimos jogos, porque caso a gente venha conseguir duas vitórias, a gente ainda almeja a pré-Copa do Nordeste e também a Série D do ano que vem. Viu aí, Joelson? Até o terceiro lugar vale bônus no Campeonato Piauiense de Futebol. É um campeonato realmente interessantíssimo, meu caro Joelson Giordani. Porque é diferenciado, diferenciado. Então até o terceiro colocado pode conseguir aí a classificação, pode conseguir o bônus. E o River tá brigando por isso, já que não tem mais título para disputar. Mas tá lá, time grande tá disputando. E amanhã vai ter Fla-Flu na Rádio Cidade Verde. Hoje tem rodada importante, tem jogos importantes, né, Herbert? E amanhã Fla-Flu na Rádio Cidade Verde a partir das 3h45 da tarde. Flamengo e Fluminense disputando vaga aí na decisão do Campeonato Estadual. E olha, o homem, nós podemos definir o homem de várias formas. Pelo seu caráter, pela sua honra, que são os principais, né, Herbert Henrique, como você bem sabe. Sim. Mas também pela maneira como ele se veste. Ele se comunica. Ele fala. Aham. O não verbal fala. Eu, por exemplo, eu gosto muito da minha pulseira. Cadê? Árvore da vida. Eu uso aqui. Tá aqui, ó. Guardo com muito carinho e utilizo. Gosto muito dela. É, árvore da vida. Bonita sua pulseira. Muito bonita. Agora, a sua é diferente. A sua é feita com a... O ouro da serra pelada. Extinta a serra pelada. Porque o pessoal falou nos corredores que tava mareando a sua pulseira. Eu disse impossível. Impossível. Ela é de ouro. Ouro, ouro 18. E tá muito bonita. Muito bonita. Quero parabenizar você pela escolha. Um grande abraço pra você e agradeço ao Lion, tá bom? É um grande amigo, viu? Muito amigo. Um abraço, Herbert Henrique. Valeu, espanhoso.